Hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer um reparo para a câmera de ar de bicicleta. Hoje eu vou usar esse reparo aqui, da Vipal. Dentro dele tem a cola e o reparo aqui. Para a gente fazer esse reparo, a gente vai utilizar uma tesoura, uma lixa, já identifiquei já o dano na minha câmera de ar, que foi aqui, esse rasgo que deu aqui. Fazer um buraquinho aqui com a tesoura, recortar ele no formato redondo, porque se você deixar ele assim, do jeito que ele está, ele vai continuar rasgando, entendeu? Então a gente faz um furo redondo, que quando você encher o pneu, ele não vai forçar a arestazinha aqui do corte. E ele, se você não fizer isso, ele vai rasgar de novo. A câmera de ar vai continuar rasgando, rasgando e vai começar a vazar em outro lugar. Já fiz o buraquinho aqui redondinho, mais ou menos. Agora, o que a gente vai fazer, o próximo passo? A gente vai dar uma lixadinha aqui, no tamanho do quadrado que você vai colar, tá bom? Não, você vai fazer um quadradinho aqui do reparo, então você vai lixar nessa área aqui. A gente lixa para poder a cola aderir melhor aqui na borracha aqui, tá? Da câmera de ar. Depois de lixado aqui em volta, a gente vai passar a cola, tá ok? Vamos passar a cola aqui e deixar ela secar entre 5 e 10 minutos. Depende da temperatura, né? Se for uma temperatura de 25 graus, o tempo é mais ou menos esse aí. Se tiver um dia mais quente, até menos ela seca. Você pode deixar menos tempo. Mas se tiver um dia, um ambiente normal de 25 graus aí, pode deixar de 5 a 10 minutos. Não passa a cola no buraco, é somente em volta aqui. Nesse espacinho aqui, tá bom? Mais ou menos do tamanho do reparo que você cortou aqui, tá? No meu caso, eu cortei um reparo quadradinho. Pode cortar redondo, do jeito que você quiser. Vamos deixá-la secando agora entre 5 a 10 minutos. A gente vem agora com o reparo, que a gente cortou. Tira essa película que tem aqui atrás. Essa película aqui, ó. Ele tem uma colinha aqui embaixo do reparo. E você colar, tá ok? Colar aqui em cima aqui, ó. Beleza? Do buraco. Centralizando sempre o reparo. E você vai colar ele aqui em cima do buraco, ó. Centraliza o buraco e cola. Beleza? Você vai colocar o reparo em cima e vai fazer... E vai pressionar as laterais, fazendo esse movimento assim, ó. De dentro pra fora, tá? Em todas as bordas. Mais ou menos assim que vai ficar, tá ok? Ó. Passa a sua mão esfregando pra fora. Pra poder tirar algum ar que possa ter aqui dentro da... Entre o reparo e a câmera aqui, por causa da cola. Você vai passando, esfregando pra fora. Entendeu? Pros lados. Até sair o ar todinho. Depois disso aqui, você pode deixar mais uns 10 minutos, 15 minutos. Depois você pode encher a sua câmera de ar aqui. Rodar normalmente. Beleza? É isso aí, pessoal. Esse é o nosso vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida aí, vocês podem... Colocar no comentário aí que a gente tira a dúvida de vocês.